O que é isso, mano? Olha isso, mano! Olha essa jogada, mano! Olha isso, mano! Do fundo bola, mano! Caralho, moleque! 11 minutos de Prime, Russell Westbrook. Vamos lá, vamos ver. Vem ele, a besta enjaulada. Olha esse passe. Ai, era pra ele ter acertado o Adams. Olha o Derrick White ali. Eurostepe, baby! Michael Carty Williams, moleque! Vai tomando! Sabonis no... no Thunder. Sabonis no... no Thunder. Um... Nossa! Xame God. Vai tomando! Vai tomando! Nossa, essa dunk dele é muito foda. O pacote de dunk dele no Shukai é muito foda, mano. Nossa! Que ele se estica todinho pra trás, tá ligado? Olha lá! É muito maneiro, mano. Vai ter live no pós-jogo das finais? Vai ter, Michael. Eu vou tentar fazer em todos os jogos, se eu não estiver trabalhando. Que jogada! Toma! Toma! Que isso, mano? Olha isso, mano! Olha isso, mano! Olha essa jogada, mano! Olha isso, mano! Do fundo bola, mano! Caralho, moleque! Caralho, moleque! Olha o Baby Anis ali. Mágrin. Nossa! Esse passe é muito foda. A foto... Olha lá! Esse ângulo. Esse ângulo é muito foda. Vou voltar. Foda-se. Ah, Jota! Ah, Jota! Vai fazer o vídeo virar 20 minutos. É o prime do homem, porra! Vamos apreciar. Vamos apreciar. Muito foda. Esse passe é muito foda. Você vê que... Eu vou deixar... Você vê que... ... ... Olha essa velocidade, moleque! Nossa senhora! Olha o Howard ali! Queminha, Campbell Walker! Game Winner! Vai tomando! Toma! Ei! Pepe, 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 pepe! Cora e Brewer, mano! Caralho! Esse time do... Esse time do Houston era bom, tá? Trevor Arisa! Cody Brewer! Eric Gordon! Clint Capela! Vai tomando! Esse time foi o time que perdeu lá pro Houston, pro Golden State, não foi? PJ Tucker! Vai tomando! Chase dá o bloco! Esse kit do Blazers é muito foda, Hip City! Muito foda! Caralho, que felicidade que eu tô de assistir esse vídeo, mano! Nossa, mano! Ele caiu! Ele caiu! Ele caiu! Aquele! Tom Maker! Tom Maker! Tom Maker, moleque! Caralho! Que vídeo bom, moleque! Quantas lembranças da NBA, mano! Como a NBA era boa, né, velho? Brincadeira, NBA! Olha o Júlio Geno no Lakers! Olha o Brook Lopes no Lakers! Game Winner! Valeu, Serra! Valeu pelo décimo quatorze, mano! Décimo quarto mês aí com a nós, hein! Quatorze meses de resub, meu mano! Humilde, mano! Será, velho? Interrote! Olha a bolinha! Olha que break starter do Steven Adams! Fala do Steven Adams! Break starter, baby! Jeff Ting, mané! Caralho! Olha o Samuka aí, mané! Cinco subs de presente do Wormen, pô! Fala dele! Olha o Floyd! Valeu pela moral, Samuka! Valeu pelos cinco... Ei! Vai tomando! Tá faltando pôster dele, não tá, não? Tem que ter mais pôster, pô! Valeu, Samuka! Valeu pelo carinho, mano! Salve, salve, meu mano! Nossa! Nota... Fala para o Westbrook! Não tá! Não tá! Não tá, cara! Não tá, cara! Não tá... pled, cara! Não tá, cara! Deve ir! Cara, a gente vai fazer isso mesmo! Um boa hostile! Tinha da, cara! Lá! É! Quem nunca fez a build dele no showcase? Slashing Playmakers, né, mano? O oficial, o original. Nossa, olha quem tá ali, moleque. David West. Esse placar era muito foda. Quantidade de vezes que eu usei esse placar no 2K. De canhota. Canhotinha de ouro. Ué, repetiu? Ai, o meu editor se perdeu. Everett Bradley, meu Deus, eu vou chorar aqui, mano. Nossa. Essa série contra o Utah foi triste, foi ali que eu perdi o brilho no Westbrook, mano. Ali que tudo desandou. É, que isso? Caralho. Mano, não foi nada, aparentemente. Nossa. Que isso. Que isso. Cara, que baita. Que baita vídeo, que baita vídeo do Westbrook!